111 deu a minha traseirinha segura! Vamos lá! Sabe, acelerados mais uma vez com um clássico! 911, amigo, 1985. Está bem trabalhado. Rubito, meu coração até falha umas batidas, eu venho até de All Black aqui para ver se eu convenço o dono a dar uma volta. O Série G, o primeiro, na verdade o segundo 911, eu acho que é o carro que fez muitos de nós nos apaixonarmos por Porsche. Eu tive miniatura e eu tive carrinho de controle remoto aqui, exatamente com esse layout aqui. É um carro 3.2, 240 cavalos, o G-Series, mas acho que melhor do que eu. Então, o próprio dono, nosso brother Vicente. Vicente. Chega aqui, Vicente. Conta tudo para a galera desse All Black lindão. Fica aqui do lado do carro com você porque, olha, muito difícil a gente ver um carro tão bem cuidado e tão bonito como esse aqui. Quanto tempo está com você? Uns cinco anos mais ou menos. E como é que foi todo o processo para você chegar nesse nível? Eu tive Porsche moderno antes e queria uma experiência mais analógica. Cada vez mais analógica, é um carro mais direto. Esse aqui é um 3.2, é o maior motor dessa geração. Eu fui trabalhando ele em termos de digibilidade. Ele não tem nenhuma preparação de motor, ele tem bastante preparação de suspensão, braços de suspensão para ficar mais reto, um alinhamento mais na maldade. Bom, então é o seguinte, ó, até nem te cortando, eu não vou nem, só com dois lugares, não vou nem levar o Gerson, eu vou com você, porque aí você vai contando um pouco mais e você vai me explicando. Porque você estava me falando ali um tempo atrás que ele vai querer dar uma saída de traseira, é isso ou não? Ele é tailrap, ele gosta de andar de lado. Tailrap. Já entende o negócio, hein? Tailrap é o carro alegre, aquele que quer sair de traseira. Então vamos lá, vamos lá que eu vou ficar de fora e depois, ó, vou dar uma voltinha. Deixa comigo. E aí, Vicente, então, como é que é? Eu estou sentindo aqui uma coisa que você já falou, que é o carro ter uma resposta mais direta. E o que é uma resposta mais direta? É mais parecido com um kart. Exatamente. Para você que andou, tem ali os bracinhos que vão direto para as mangas, né? Exatamente. Para as barrinhas. E aqui, por que você quis fazer isso? Porque o carro era lento na reação? Não, claro, eu queria ele mais direto ainda. Eu gosto de carro, como eu disse, eu queria uma experiência mais analógica. Não é exatamente o quanto que o carro anda, mas é como ele anda, né? Ele é prazer de direção, basicamente. Tirar mais isso, pregar mais a frente do carro. Precisa ainda trabalhar um pouco mais na traseira, mas deixar o carro cada vez mais pregado de frente. E essa direção, a Porsche tem essa característica da direção Porsche que é famosa e ela carrega essa tradição desde sempre, a precisão e o quão gostosa é a direção do Porsche. Esse carro aqui é um extrato disso. E aí, é que a gente está entrando numa pista e a gente vê, mesmo sendo um carro 1985, ele tem uma aparência de muito mais jovem. Ele é um carro mais jovem e você vai ver a tocada dele como é de um carro atual. Ele tem torque, ele puxa. E nisso você nem pensou em modificar os pedais dele? Porque o pedal é original. Não, não, o pedal não é original. O pedal, o acelerador é todo regulado. Não, mas eu digo a estrutura do pedal, lembra? Como o pontão dele vem de cima, ele tem uma pegada mais velha, né? Ele dá uma pivoteada, exatamente isso. Ele tem muita coisa mais velha, Rubinho. Ele funciona em barra de torção, igual o Fusca. Ele tem amortecedores bilstein nas quatro rodas, mas ele não tem mole, ele tem barra de torção, pedal que pivoteia por baixo. É isso. Você vai ver na hora que você andar, o quanto que o carro te deixa trabalhar, te deixa brincar, o quanto que a frente aponta. É um carro bastante pensado para o prazer de tocada. Então os pedais são todos trabalhados em termos de posição. Por enquanto que você está aqui, eu vou desviar da grama. Frenho bom. A gente chegou a 170, só para dar aquele gostinho assim. E aqui, ele gosta de... Olha, eu gostei dessa frente mesmo, Wilson. Pode continuar falando se tiver... Não, é isso. Eu estou curtindo. Você viu como o carro vem, ele vem pregado e a traseira vem ajudando ele a contornar. Mas olha a frente do carro. Você trouxe ela de volta e ela foi? É, ela é uma frente muito mais ágil, né? Muito. E você está andando de pneu radial com calibragem de rua. Agora o que eu estou achando mais... A gente está 120 por hora e está de segunda. Ele tem um câmbio bem longo. Ele tem um câmbio longo. E vai, né? E vai. E ele tem torque de baixa também. Então você não precisa ficar mexendo muito de câmbio. A graminha, ela vai ser... não vai ter jeito, viu? A gente vai ter que mandar uma graminha depois. Mas adorei, cara. Parabéns. Ele está... esse All Black deixou ele muito moderno. Eu não sei se o teu intuito é ter esse carro para sempre, passar para os filhos. Mas olha... Tem mercado aí, hein? É. Eu já sou muito interessado. Tamo junto. Legal. 3, 2, 1 911 do Vicente tem 240 cavalos e é 1985 cara, vocês imaginam olha o que ele faz de curva gostoso e ele falou, a frente e a ponta e a ponta mesmo vem na de alta aqui, meio traseirinho, segura olha, é teu happy olha o cheiro saímos de traseira aqui Vicente vai de segunda mesmo deu o limitador para a graminha vamos lá parece uma criança 150 por hora cara, que carro bem feito nossa, pensa, sabe eu sou meio cri cri com alguns carros que às vezes, né fiz isso, fiz aquilo e aí você vê o carro às vezes está com um volantinho meio torto e tal cara, isso aqui está está uma preciosidade cheirinho de freio mas olha foi sensacional ele andou de ladinho eu vou ser sincero numa coisa assim, quando eu estava andando no Clube 100 o carro realmente tem uma direção mais rápida o pessoal já entendeu parecido com um kart aí ele falou até eu happy traseirinha ia dar uma desgarrada mas 240 cavalos no mundo de competição não é muito fácil fazer ele sair de traseira amigão ele saiu de traseira na 2, na 3, na 4 na 6 então foi foi divertidíssimo e realmente como ele contou mais do que tudo um carro 1985 impecável não tem uma assim até o pedal de freio que eu falei pra ele que é um pedal de freio antigo está impecável na tocada dele olha Vicente você me corrija se eu estiver errado mas eu acho que eu não estou não Teco Caliendo é o cara que cuidou né na maior parte desse carro aqui é um cara é o mesmo que fez a preparação do meu golfezinho GTI vermelho o cara é criterioso pra chegar nesse ponto super, super e a gente definiu um projeto tinha que ser um carro bom de andar primeira coisa se ele ficasse bonito se ele ia ser brilhando era uma outra questão a questão é que o carro tinha que ser bom de andar eu gosto de pegar estrada de montanha eu gosto de botar ele na pista é um carro feito pra usar e toda a orientação foi pra isso prazer de guiada mais do que andar muito rápido é andar muito bem muito gostoso e foi assim foi assim na pista também eu até falei vou deixar a segunda pra pra subida porque ele é um câmbio muito longo são exatamente três marchas aqui só a primeira pra sair segunda e terceira contornei ali a quatro ali embaixo ele saiu com giro alto teve que colocar terceira então foi deve ter sido uma voltinha legal foi virou 10.1 aí colocando muitos carros modernos no bolso Civic SI pra um carro 85 um clássico é um tempo legal agora acima de tudo um depoimento pessoal há muitos anos um carro não mexe tanto comigo Vincentão de verdade cara que coisa legal que isso aqui é a essência acelerada mesmo quando a gente chega aqui o Rubito fala que não gosta de ver de saber antes do lealtos dos carros pra ser surpreendido eu já sei mais ou menos o que vem mas entre saber e ver pessoalmente o que isso desperta na gente ainda faz sentir o coração acelerado bater demais parabéns pela joia por cuidar tão bem e deixar esse legado aí pra gente obrigado valeu demais pra você que gostou o Gerson vai tentar te convencer também porque ele tá tentando convencer o Vicente pra dar uma volta é isso que ele tá falando mas fora isso você vê como ele é legal como é legal essa situação do nosso contato Vicente sempre falou que tinha um carrinho e eu ó fiquei chavecando ele pra que viesse pra cá por volta rápida então se você tem um carro que gostaria que as pessoas pudessem ver e que pudesse ser conduzido por mim aqui não vou deixar o Gerson guiar mande aí seu recadinho pro acelerado e a gente vai vai cumprir obrigado Vicente tamo junto Gerson valeu ele vai ele vai 3, 2 e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? A joia dele, a 911 G-Series.